Carnival Row, a nova fantasia do Prime Video, o serviço de streaming da Amazon, já está disponível com todos os seus 8 episódios para você assistir. Mas é realmente uma grande série de fantasia? É o Game of Thrones da Amazon Prime? Sim ou não? Vou falar isso nesse review no canal agora. Carnival Row é uma fantasia meio noir, digamos assim. Ela é escrita pelo Travis Birman, que é um dos criadores de Pacific Rim. Você acredita no negócio desse? Ele escreveu Pacific Rim e o Guilherme Del Toro filmou essa pérola do cinema internacional. Mas antes de Pacific Rim, ele escreveu Carnival Row. Na verdade, o Carnival Row, que foi o nome dessa série, se chamava Um Assassinato em Carnival Row. Carnival Row é o nome da rua que tem nessa grande cidade, que é uma versão fantasiosa de Londres, digamos assim, de Londres ali do começo do século XIX. Mas, afinal de contas, o que fala essa série? Sobre o que é essa série? Acontece que, nesta cidade fictícia, vivem humanos e vários seres fantásticos, como fadas, trolls, faunos e tudo mais. E boa parte dessas criaturas mágicas foi exilada, é tratada como um parha dentro da sociedade dos seres humanos. E aí a gente acompanha, em muitos momentos, uma luta de classes, na verdade, uma luta de raças, de fato, né? E principalmente entre humanos e fadas. E acontece que tem um grande romance entre um humano e uma fada, que são os dois protagonistas da série. Um que é o Orlando Blue, que é o Philo, que ele é um detetive, um policial detetive, que participou de uma guerra há muitos anos e agora volta como um detetive mesmo, né? A gente pode chamar ele de um detetive. E a cara de Lavin, que é uma fada, né? Ela é a grande... é o par romântico do Orlando Blue, mas que eles têm uma tretinha ali, digamos, que eu não quero entregar aqui, né, também sobre os detalhes da história. E, ao redor deles, várias outras tramas vão acontecendo. Tramas políticas, outras tramas de romance, muitas tramas sobre a sociedade, sobre segregação de... sobre raças, classes, poder aquisitivo e tudo mais. E eles usam muito, muito, muito da fantasia pra poder fazer críticas à nossa sociedade atualmente. É normal que você assista essa série e faça várias referências a fantasias mais atuais, como, por exemplo, Game of Thrones, né? Tipo, Game of Thrones tem muita coisa sobre religião, tem muita coisa sobre classes sociais, tem muita coisa sobre criaturas e contos mitológicos que acabam se encontrando com seres humanos. Carnival Row acontece a mesma coisa. Só que ela é muito mais simples, muito mais palatável pra um público que não necessariamente gostaria de se afundar em uma grande mitologia, né? Então, os diálogos são extremamente simples, os personagens são muito... são totalmente unidimensionais, você sabe todas as intenções, mesmo que o personagem esteja escondendo aquilo ao longo da série inteira. Então, é uma história super simplória, que não tem nenhum tipo de reviravolta super intrigante, mas que, em nenhum momento, ela tenta ser muito mais do que isso, né? Todos os episódios, todos os diálogos e todas as cenas, Carnival Row se mostra uma série, sim, que sabe que quer entregar uma fantasia super palatável pra qualquer tipo de público. Apesar de ter muita cena de sexo, bastante violência, é algo que é muito mais mainstream e que não tenta se aprofundar numa mitologia que não existe ainda necessariamente. E, pra mim, aí tá o grande defeito de Carnival Row. O que que é, pra mim, um conceito muito importante de uma fantasia é você apresentar conceitos muito legais, né? Você apresentar a sua mitologia e não necessariamente ficar explicando ela a todo segundo. Você precisar apresentar um conceito, uma palavra, e um personagem vem lá e te explica exatamente o que que é aquilo. Aí, apresenta outro conceito, outro personagem vem e te conta uma historinha pra falar o que que é aquilo. Por que que isso, pra mim, não funciona muito bem? Porque você acaba deixando tudo muito digerido, sabe? Você não deixa o espectador criar uma fantasia na cabeça dele. Você não deixa a pessoa ficar intrigada pra entender o que que são aqueles mistérios. Dando um exemplo super simples. Game of Thrones, se você assistir a primeira, segunda temporada, você fica boiando muitas vezes e não entendendo várias histórias. Mas você depois começa a ver que elas fazem sentido dentro daquele universo. Carnival Row não te dá espaço pra você pensar. Ele simplesmente te entrega tudo que tá acontecendo a todo momento. Então, isso traz... Acaba trazendo vários diálogos muito simplórios, muito didáticos, super, super, super expositivos. E que não havia necessidade disso, sabe? Pra uma série que já é um pouco mais adulta, digamos assim, tem muita violência, muito sexo, tem muitas temáticas adultas, poderia ter sido uma série que não se explicasse tanto. E eu acho muito legal o jeito que ela faz uma mistureba de criaturas, uma mistureba de gêneros em vários momentos. Isso eu acho super legal, as referências que ele tem. Mas se você faz tantas referências, se você traz tanta coisa do passado e coisas um pouco mais contemporâneas, deixa o espectador pensar um pouco. Você não precisa tratar o seu espectador como se ele fosse um tapado o tempo inteiro pra ficar explicando cada passo que os personagens vão dar, né? E eu acho que tem bons atores. Sinceramente, eu acho o Orlando Bloom muito canastrão. Acho que ele passa um pouquinho do ponto, apesar de entregar boas cenas. A cara, ela manda bem, não compromete, mas acho que o núcleo da aristocracia que tem ali sobre um fauno, se relacionando com uma humana e principalmente a parte toda do governo daquele reino, eu acho que é a parte mais legal, assim, que eles deixam você tentar adivinhar ou tentar entender qual é a intenção daqueles personagens. Então, no fundo, no fundo, eu acho que Carnival Row tem boas intenções em misturar conceitos, em misturar criaturas mitológicas, em apresentar uma fantasia que mistura muito o senso no ar, investigação, aquela coisa um pouquinho mais soturna de uma Londres do começo do século XIX, né? Mas que podia ser um pouquinho menos didática, poderia ser um pouquinho menos explicativa, poderia surfar um pouquinho mais a onda dessas novas histórias de fantasia que não te explicam absolutamente tudo. Pra quem gosta de uma história de romance um pouco mais simples, com assassinatos e um mistério super bobo, né? Digamos assim, super simples, você não precisa realmente se engajar um pouquinho mais pra entender o que tá acontecendo ali naquela história, Carnival Row é uma boa pedida. Eu assisti aos oito episódios bem, gostei, não achei ruim, mas acho que em vários momentos ela deixa a desejar. Tipo, putz, você tá me explicando isso de novo? Precisava mesmo? Nossa, é sério que vai acontecer isso e me apresenta como se isso fosse uma grande surpresa. Sabe? Por outro lado, é uma produção muito bem feita. A Amazon gastou muito dinheiro e eu fico muito feliz com isso porque eles estão fazendo a série do Senhor dos Anéis, que em breve, em breve, deve estrear. Acho que em um, dois anos ela deve chegar, mas eu espero que não seja tão explicativa. A gente tem uma obra-prima do cinema, que é a trilogia do Peter Jackson, eu estou ignorando o Hobbit, a trilogia da Sociedade do Anel, As Duas Torres e o Retorno do Rei, e que é a clássica fantasia, clássica da clássica da clássica mesmo, aqueles conceitos ali, aqueles personagens ali, você entende eles pelo contexto e pelo visual que tá sendo apresentado. Carnival Row tem um lindo visual, uma produção super bem feita, mas que ela precisa colocar uma notinha de rodapé a cada personagem que aparece. E isso não é necessário. Cinema e imagens existem pra que o espectador consiga entrar naquele universo. Você não precisa entrar lá com um tutorial toda vez. Mas fica aí a minha dica pra quem quer uma série de fantasia legal com um pouquinho de romance, com um pouquinho de investigação, um pouquinho de violência, mas que poderia ter melhorado. Tomara que tenha uma segunda temporada e a gente veja isso acontecer. E torcendo aqui, com dedos cruzados, pra que o Senhor dos Anéis seja incrível! Se você já assistiu, deixe aí seus comentários, não esquece de curtir o vídeo e assina o canal. Assina aqui. 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 Assina aqui.